Vamos direto ao ponto e tirar algumas dúvidas frequentes sobre a nossa pós-graduação em gestão financeira. Especializar-se em gestão financeira é crucial em um mercado competitivo. Isso te prepara para as melhores oportunidades. Afinal, as decisões financeiras são o coração de qualquer negócio bem-sucedido. Com certeza, nosso curso é desenhado para acolher tanto os recém-chegados quanto os experientes na área financeira, garantindo que todos adquirem os conhecimentos e habilidades necessários para se destacarem. Definitivamente, vale a pena. O investimento na sua educação gera retornos significativos, como acesso a melhores posições no mercado, salário mais competitivo e uma ampla rede de contatos profissionais. Ficou interessado em aprofundar seus conhecimentos de gestão financeira? Clique no link abaixo e descubra mais sobre como podemos ajudá-lo a alcançar seus objetivos.